Pode, tente mudar, Cabeça pra Cima No Cabeça pra Cima de hoje nós vamos debater sobre a inclusão e portanto a exclusão social Pra existir uma, a outra existe também É muito bom estar com vocês de volta aqui na Boas Novas Fazendo o Cabeça pra Cima, agradecendo aos nossos telespectadores Pedindo que você participe, mandando o seu tema Todos os nossos contatos estão aí na tela Você pode ligar pra gente, você pode mandar um WhatsApp, um e-mail, enfim Sugerir, pedir um tema Você pode também aproveitar esse momento pra se tornar um semeador Uma semeadora da Boas Novas Aqueles personagens maravilhosos que mensalmente oram, contribuem Fazem alguma coisa pra que a gente possa continuar esse projeto Tá certo? Então não deixe essa chama apagar não Continue aí firme e forte com a gente, caminhando Fazendo parte dessa história O tema é desafiador E lendo e debatendo com os nossos convidados A gente percebe que muitas vezes nós somos barreira pra inclusão Advertida ou inadvertidamente Mas barreira E hoje, assim, a torcida é que esse papo muito gostoso Abra os nossos olhos A gente consiga ver, discernir, entender Como é que nós podemos transpor as nossas barreiras E como é que nós também podemos deixar a barreira Se nós somos de ser barreira Se nós somos Vamos ao informativo E a gente volta com o debate É notória a disparidade social entre diferentes continentes Países, regiões, estados e até mesmo cidades Essa desigualdade é um dos maiores problemas da sociedade E é uma das causas de boa parte dos conflitos entre os povos A desigualdade social é consequência da má distribuição da riqueza Fato constatado na maioria dos países Isso gera um contraste econômico e social entre a população O índice de vulnerabilidade social no Brasil caiu 27% entre 2000 e 2010 Segundo o estudo divulgado pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA O indicador, que mede a exclusão social da população, passou de 0,446 para 0,326 em uma década Quanto maior o índice, piores são as condições de vida da população Com o resultado, o Brasil deixou a faixa de alta vulnerabilidade social para a faixa média do índice O estudo reúne 16 parâmetros de infraestrutura urbana, saúde, educação, renda e trabalho Ao analisar os dados, o Instituto reconhece a permanência de um quadro de disparidades regionais Com a concentração das populações mais vulneráveis no Norte e no Nordeste O problema se agrava em estados como Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas e em boa parte da Bahia Tá aí, nós temos aqui um grande elenco, vamos ter um grande programa Fique ligadinho com a gente Sonia Mendes, ela é psicóloga, mestre em diversidade e inclusão pela Universidade Federal Fluminense E é diretora da Escola Especial Favo de Mel, a FAETEC Boas-vindas, bem-vindo, Sonia Muito bom tê-la de volta, né, aqui com a gente no Cabeça Pra Cima É um prazer sempre estar com vocês aqui Tá certo, temos também o prazer de ter aqui nesse momento que a gente vai fechando o Brasil A gente estava justamente agora conversando Como todo mundo meio que lavou a alma com as Olimpíadas e as Paralimpíadas aqui no Brasil Tanto se falou, se preconizou que ia ser um desastre, que não ia dar certo E, no entanto, foi tão bem sucedido e, digamos assim, levantou até Eu acho que foi uma questão de inclusão para o país, para o Brasil Tá aí um exemplo de como algo que afeta realmente Mas afeta também, e por que que fim da cena de inclusão? Porque afeta a nossa visão do assunto E é tão bom então ter aqui um para-atleta, que é o Jean Sampaio Bem-vindo, Jean, muito bom tê-la aqui Eu que agradeço e é uma satisfação estar aqui com todos vocês Beleza, para completar o nosso trio Renata Ribeiro, que é secretária da Comissão do Idoso Da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro Bem-vinda, Renata De volta também, muito bom tê-la aqui Eu agradeço esse reconvite É um prazer estar aqui Beleza Bem, a gente sabe que o tema é complexo Ele não é uma coisa simples Ele é multidimensional Multifatorial Ele envolve muitas coisas Coisas do ser Do estar Do saber Do criar Do viver Do pertencer Do trabalhar Então, coisas subjetivas Internas Que a gente não vê Porque às vezes a gente só olha o aspecto Mais externo E ele é poderoso Deixa eu dizer Mas existe também Esse interno E a gente sabe que a exclusão Ela finda sendo Não apenas um ou dois elementos desse Mas a soma de alguns Ou para algumas pessoas até A soma de todos Como é que vocês, cada um Do seu ponto de vista de trabalho Descreveriam assim, de forma prática A exclusão social? Eu vejo que nós podemos começar da seguinte forma A exclusão é um fenômeno que está em qualquer grupo social Todas as primícias voltadas para a inclusão É para esse combate Então, exclusão é Você, de alguma forma Deixar à margem Um sujeito Um grupo Ou grupos Por algum tipo de atributo Ou critério Seja esse um atributo do poder Seja esse um atributo estético Seja esse um atributo de etnia Seja esse um atributo comportamental Eu venho de um lugar Onde as pessoas são excluídas por etnia Por questões estéticas Talvez de obesidade Crianças com hiperatividade Crianças com deficiência Atributos assim Crianças mais tímidas Adultos Que não conseguem interagir Por questões voltadas a transtornos também de personalidade Então é uma gama de fatores Mas o nosso país O que mais me preocupa Principalmente Por estarmos abaixo da linha do Equador E os estudos mostram Que o índice de pobreza aumenta a cada dia É a falta do conhecimento E do reconhecimento De quem é o outro De como o outro funciona E que a tolerância O respeito A diversidade Precisa existir Verdade Verdade E realmente tem Tem atingido a todos nós De uma forma muito grande Perfeito E aí Jean Como é que é pra você Essa questão da exclusão Como é que você vê Dentro da tua vivência Da tua vida Pelo meu ver Falta educação Educação E acessibilidade Para todos Que a cidade Do Rio de Janeiro É muito difícil A gente pode No Brasil Na verdade Exatamente De repente Até no Rio de Janeiro Tem lugares muito piores Do que o Rio de Janeiro Não Não Eu sei que dentro do Rio de Janeiro Há uma disparidade muito grande De região para região Dentro da própria cidade E pode ter certeza Que de repente A essa disparidade É verdadeira Em todo o Brasil É Falta muita coisa Para nós Nação eficiente É um banheiro É É uma via É Perfeita Para a gente poder ir e vir Com acessibilidade Transporte público Transporte São as rampas Que não tem Não tem o grau certo Acesso a todos os lugares públicos Igrejas A gente quer ir Uma igreja Não tem uma rampa A gente quer ir ao banheiro Não tem um banheiro A gente quer entrar na padaria Também não tem Uma rampa de acesso Não tem uma pessoa Que saiba lidar Né Com nossa eficiência Né Então É É bem complicado A vida Brasileira Aqui Para nós É Eficiente E aí Renata Essa Essa exclusão Rebeca Eu vejo ela De uma maneira Bem ampliada Né Porque dentro dos próprios grupos sociais Eles mesmo se excluem Né Eu costumo dizer que dentro de uma cidade Existem várias cidades Né É É simples É Dar um exemplo Uma via Aqui Do Rio de Janeiro Né Muito conhecida Que é a Avenida Dom Helder Câmara Que é a antiga avenida suburbana Então ela faz o percurso De cascadura Né A Benfica Então nessa extensão Só nessa extensão Só nessa via Você passa Por Bairros Bem Arrumadinhos Né Dentro do Do mínimo Do aceitável Você passa Por uma Cracolândia Aí você passa Por um lugar Que tem Morros Mas é um lugar Aclamado Porque tem escola De samba Né Você passa Por duas Escolas de samba Né Duas não Três Me corrigindo Três escolas de samba Então assim Você Só nessa via Você vê que O próprio morador local Ele não aceita Né E nessa via Tem uma Ele aceita o pessoal Do mundinho dele Mas aquele pessoal Lá do outro lado Não Não queremos papo Exatamente A própria sociedade Expurga a sociedade Né Tem Tem uma Uma favela Né Chamam de comunidade Mas o nome é favela Né Chamada Jacarezinho Apesar de ser uma favela A própria favela Expurga os seus viciados Não busca tratar Não busca cuidar Então isso é exclusão Isso é exclusão Até quem não tem Exclui quem tem menos Não é Isso Perdão Dentro Dos grupos A gente vai vendo isso É É É uma É uma deformação De fundação De nação Né Nós fomos ensinados A sermos Infelizmente Desse jeito Mas a gente Está caminhando Para quebrar Esse paradigma Mudar Esse olhar Mudar Essa aceitação Para dar a mão Para o outro Não é Porque tem que ser assim Porque Nós somos um todo Nós temos a extensão De um continente Nós não somos só o sudeste Quando a gente fala De acessibilidade A gente pensa muito Só O sudeste A gente fala De educação A gente pensa muito Muito limitadamente Como o sudeste E no máximo Estende um pouco para o sul No informativo O grande desafio Ele citou Acre Alagoas Eu creio que Amapá Amazonas Provavelmente também O Pará Devido a questão indígena Porque há essa exclusão Étnica Porque realmente tem a questão Do negro no Brasil Mas mais excluído ainda É o indígena A Bahia também Enfim Então Totalmente Como o Jean falou Está ruim aqui Mas está entendendo Então é É um desafio Pois a gente Precisa entender Às vezes O que é um paradigma Quer dizer É uma visão É um modelo Onde eu herdei E em vários momentos Eu passo Para as minhas novas gerações Nós temos uma ilusão Geralmente ele é inconsciente Não é não Sônia? Tremendamente inconsciente Você nem percebe Aquilo está arraigado ali Você só reproduz Aquele comportamento Exatamente E aparece nas nossas ações Mas é extremamente ilusório A ideia é que Todos são Exclusivamente iguais Por terem as mesmas características Nós somos iguais Por sermos diferentes Nós somos iguais Por termos em cada um Uma singularidade E quando eu formo O meu filho Formo o grupo Onde ele está inserido Eles tendem a frutificar Uma ideia que Eu respeito você Eu aceito você Eu torno o mundo Acessível A tua existência Exatamente Para você ser diferente Aí todo mundo É irresistível Eu tenho que fazer essa pergunta Qual o papel da família Nisso? Ele é fundamental Pois é A nossa personalidade Ela é construída Dentro desse núcleo Independente Esses paradigmas Geralmente são ali Todos incutidos Todos ali A educação formal Ela vem Após uma educação De berço Como nós chamamos E esse berço É dentro da sua família Que poderá Digamos assim Reforçar equívocos Ou confrontar equívocos É uma pena Quando vem para reforçar Quer dizer Já é equivocado Depois você vai para a informação formal E pega alguém Com a mesma mentalidade Que não questione Que fala É assim que você quer ser tratado Então não está Eu fui criada Sobre essa égide Meus pais Eles eram meio Meio linha dura Então eu me lembro assim Que a máxima Na nossa casa É Você faz com a pessoa O que você quer Que ela faça com você Era a regra de ouro Enfim No nosso caso Era porque Jesus falou Mas eu fico Eu paro para pensar Que extraordinário Que aquilo foi Porque eles não levavam Só para o lado espiritual Eu falei em todo sentido Você faz O que você quer que faça Então é assim que você quer Que a pessoa trate você Não Então não trate assim Culturalmente Desculpa Culturalmente O brasileiro Ele transfere conhecimento Pela oralidade Então as famílias Elas muitas das vezes Por falta de De autoconhecimento mesmo Ela não tem noção De quão pesado é Uma palavra O poder da palavra A palavra Uma vez dita Ela não volta vazia Se você Por exemplo Se o pai do Jean Dissesse a ele Você é incapaz Você não pode Você tem que ficar em casa Não, você não pode Não, você não pode Ele não seria Esse espetáculo De pessoa que ele é Né? Porque antes mesmo Da gente começar Eu dizia a ele O quanto eu fico Envergonhada Você chega Você chega E se encosta nele Já tá rindo Já tá brincando Sedentária O que eu sou Sou Assumo Vou mudar, tá? Mas Pode contar comigo Por favor Vem comigo Vem comigo Pro esporte Vou contigo Amanhã E assim Se ele não tivesse recebido Essa orientação de casa Essas palavras As palavras Ele não seria quem ele é Né? Se você não tivesse recebido Em casa As palavras Você pode Minha filha Você é preta Mas você pode Você nasceu na favela Mas você pode Mas você pode Se alguém não tivesse me dito Renata Você nasceu no morro Você carregou água Mas você pode É verdade Você também não teria ido Você seria mais um Que talvez estaria Você tá num dos grandes desafios Por exemplo No Brasil Uma das questões Por exemplo No mercado de trabalho Gente Não é nem nada De coitadinha Tão falando de dados Científicos Preto no branco Números A gente sabe que Levando Falando por exemplo Sobre a questão De exclusão de gênero Que a mulher Geralmente ganha menos Do que o homem E gente Infelizmente Nós estamos falando Quando a pessoa Tem a mesma qualificação Ou até melhor Nós não estamos Queimando um favor Não É porque eu sou mulher Então tem Não Não é isso que a gente Tá falando Nós estamos nos referindo Aos casos E é isso que se refere A pesquisa E que a mulher Tem o mesmo Preparo O mesmo Enfim Capacitação acadêmica Pra aquilo O maior O superior Mas por algum Pelo motivo social Arraigado Ela ganha menos E a gente sabe Que depois Dentro do grupo Das mulheres Existe ainda Outro extrato Que vai As diferentes situações Então por exemplo A mulher negra Ela Mas olha que beleza As duas Onde estão inseridas Então pra mim É você dizer Não O Jean Tá dizendo a mesma coisa Eu transpus Ah barreiras Ainda dá pra transpôr Sem dúvida Mas eu transpus As minhas barreiras Disseram pra mim Que eu não podia Mas quer saber Eu disse Eu posso Exatamente Eu posso Eu tenho uma frase Gente Diga Jean Eu tenho que pevar Mas eu quero evitar a frase Eu tenho uma frase Que eu costumo repetir Toda manhã Quando acordo Eu quero Eu posso Eu consigo E sigo Nessa estrada Superando meus obstáculos A cada dia É isso aí E quer saber Você vai muito mais longe Do que pessoas Que não tem a limitação Que você tem Porque de alguma forma Alguém falou pra elas Que elas não podiam E elas acreditaram Mas que elas acreditaram Entendeu Exatamente Aí é que tá Daí elas se entram Elas se colocaram No grupo Elas se auto excluíram Ou se deixaram excluir E é sobre essa dinâmica Justamente Que a gente também Quer debater hoje A gente vai ao intervalo Eu gostaria de voltar Falando sobre os tipos Diferentes de exclusão E claro Do terceiro bloco Mas a gente chega lá Vamos ao intervalo A gente volta já já Hoje o nosso tema É exclusão social Fala de um tema importante E eu assim Tô maravilhada Porque cada uma A Sônia O Jean A Renata Nas suas experiências Tipo assim Se o programa já tivesse Que acabar Já acabou Porque o que tinha Que ser dito Claro que tem muito mais Pra ser dito Mas assim O essencial já foi Aquele senso De que muitas vezes A pessoa fala assim Não Eu sou uma excluída Então Meio que coitadinha de mim Se a gente ficar com essa atitude A gente não vai Transpor Mas o que que a gente Não percebe É que nessa atitude Também Nós excluímos outros A gente pensa Que a gente é vítima Mas nós estamos também Com as nossas atitudes Sem perceber Por isso que eu falei Geralmente É inconsciente É inadvertido A pessoa É o perpetrador Quando você falou Das diferentes comunidades Dos diferentes grupos Quando eu nasci Eu nasci extremamente Estrábica O estrabismo Quatro olho Que eles chamam Eu já fiz duas cirurgias Ainda são um pouquinho Não corrigi completamente Não tem mais O que dá pra corrigir Corrigi Mas quando eu era pequena Onde eu ia As pessoas apontavam o dedo Pra mim E dizer Olha o quatro olho Daí pra completar Quando chegou na hora De estudar Eu tive que usar óculos Gente ninguém Quando eu era criança Ninguém usava óculos Entendeu Então aquilo pra mim Era um negócio Bem complicado Mas a minha mãe Ela trabalhou a minha cabeça Ela trabalhava Os meus irmãos Eram Proibidos De tocar De falar Dizer um assédio Eles eram Era assim O negócio era sério Ela não permitia Então eu sentia Que pelo menos Meus irmãos De me aceitar Eu tenho minha irmã E o meu irmão Eu particularmente Me sinto assim também Como é que foi pra você Jean? Eu particularmente Me sinto assim O patinho feio da história Porque a gente Quer A sua limitação Ela foi adquirida Ou você já nasceu? Não Foi um acidente Acidente Aí há pouco tempo Eu quis Quis agradecer a Deus Mais próximo Do céu E fui até o Cristo Redentor E foi muito difícil Chegar até lá E enfrentei várias dificuldades Para poder chegar Aos pés do Cristo E poder agradecer O nosso Senhor Mas se eu não tivesse Essa força de vontade Que Deus me dá De superar esses obstáculos Eu não teria conseguido Deixa eu te fazer uma pergunta Já que Que idade você tinha Quando você sofreu acidente? Até três anos atrás Tinha 33 anos Então você teve Você teve um convívio Como é que é isso? Você sente diferença? Porque eu sei que De repente Acessibilidade É a grande questão Mas a própria Independente da acessibilidade A barreira das pessoas Porque a Sonia Falou sobre isso Da diferença A dificuldade Que a gente tem E quer ver uma coisa Que nos ajude Geralmente a transpor Dificuldades? Eu tenho percebido isso A gente trabalha com igreja Então você lida muito Com pessoas Via de regra As pessoas mudam Quando alguém Perto delas É afetada Então por exemplo Alguém que não consegue Às vezes é até Meio assim né Nasce uma criança Com síndrome de Down Naquela família Aquela família Vai ser transformada Ela passa a ter Outra visão Das pessoas Ou uma Nós temos por exemplo Um departamento Com surdos Da igreja Grande Então tem muitas pessoas Que tem Para nós A gente já está Acostumado Mas por exemplo A gente Às vezes É procurado por pais Que às vezes Nem evangélicos são Mas eles querem se integrar Porque eles veem Que ali tem um local Que o filho dele Vai ser Vai ser aceita Um convívio Exatamente Onde ali Entendeu Então E o que que isso me diz Que às vezes a gente Não desperta Um problema Enquanto a gente Não sente Não quer Há uma evolução social Que é real Por quê? Porque na história As pessoas que eram Estrábicas Ou tinham pessoas Com síndrome de Down Ou algum tipo De deficiência Ficavam o que? À margem Excluídas E escondidas A própria família Escondida Exatamente O que é importante E passar para os telespectadores Que assim De repente Hoje Por algum atributo Ou algum critério Eu me senti excluída Mas eu Hoje entendo Que eu posso Eu quero E eu consigo Então eu tenho Que o quê? Fazer o quê A partir de então? Ir à luta E ser visível Então Fale dessas diferenças Fale dos seus problemas Mas também Principalmente Fale do seu potencial Mostre aquilo Que você sabe E pode fazer Porque um dos nossos Maiores desafios Não é mais A acessibilidade Arquitetônica Mas ainda Lutamos muito Pela questão Atitudinal As pessoas Não têm Uma atitude De aceitação Elas ainda Têm uma atitude De segregação Porque recente Você já era adulto Você sente Isso tem sido Uma barreira Para você? Sim Tem sido Uma barreira Sim Mas esses dias Eu fui até Copacabana Para ver como era A acessibilidade Para eu poder pegar Onda ali Nessa costa Da zona sul E encontrei Algumas barreiras Também Por exemplo Não tem uma esteira Que a gente Chega até a praia Para a gente Poder se banhar Para os usuários Quer dizer Você era acostumado Chegar e caminhar E estar na praia Agora já é um desafio Porque Verdade Acostumado a correr Viver na praia Você ir sozinho Levar a família Quais são os seus esportes? Eu te perguntei fora Mas vamos deixar o teste Pegar para eu saber Que não é Eu sou remo Para canoagem Ele gosta da água Gente Surfe adaptado E vou ali sentado Que top E eu tinha ido até Copacabana Para ver como era A acessibilidade Em relação Eu dar um mergulho Pegar umas ondas E não estar dependendo Dos meus amigos Porque nem Toda hora tem amigo Que possa ir comigo A praia Eu participo De um projeto Também que é maravilhoso Que é o praia para todos Mas só acontece no verão E Muito difícil Não tem uma esteira Não tem um banheiro Nos quiosques Mas sabe o que eu percebo? Que tu é um cara Bem resolvido Porque mesmo A gente faz a pergunta Mas você vai Mais para o aspecto Mais mecânico Mais Parece assim Que você não está Você conseguiu Digamos assim Encontrar Olha a importância Da pessoa se resolver Dela Vocês estão percebendo isso Meninas Dele encontrar o caminho dele Porque quando a pessoa Encontra Gente, tem muita gente Que tem todas as funções físicas Mas ainda não se Não encontrou Não se encontrou Não se encontrou E ela mesmo se E às vezes maximiza Uma característica Ah, porque a minha orelha É um pouco diferente Da outra Eu me recuo E não avanço O Jean Eu acho que é prova disso Há três anos Ele está falando Dessa história Existia na década de 60 Um movimento importantíssimo Que o lema era Nada sobre nós Sem nós Talvez eu não perceba A necessidade De uma rampa De acesso à praia Mas eu estou ouvindo o Jean Eu estou dando escuta a ele E ele sinalizou Dessa realidade Eu quero ressaltar também Que tem três anos E um ano só Fiquei no hospital Entre a vida e a morte Caramba E depois mais um ano Para poder acreditar na vida De novo Rehabilitação Então só tem um ano Que eu estou nesse processo Dessa caminhada E não é fácil Mas como eu me sinto Privilegiado pela benção de Deus Então eu continuo seguindo E peço que as pessoas Venham comigo Porque esses dias Também eu fui até o Maracanã E fui enfrentar aquela rampa ali Depois para subir Para pegar o metrô Pô, é uma dificuldade tremenda Ela é bem íngreme É íngreme até para a gente É, é muito difícil E as rampas tem que ter 8,33 graus Ou então tem que ter elevador Verdade Eu gostaria que tivesse elevador Mas é assim Para outros amigos que vêm Porque eu já como Gosto do lado de estar ali no esporte Para mim Eu gosto de puxar a cadeira E quando é longe também Eu tenho um kit também Que é o kit livre Que eu acoplo na cadeira E vou mais longe Eu dou um passeio na ciclovia Gosto de estar na barra Com meus amigos No quebra-mar Ali no restaurante do meu padrinho Ali no tamboril Não se esconder Não se entregar Levantar a cabeça E procurar novos rumos Sem dúvida Eu vejo isso Agora, Rebeca Agora, essa é uma questão Por exemplo Da questão da deficiência física Que outras áreas agora? Como transpõe essas barreiras? Agora, Rebeca Ele falando sobre a questão Da acessibilidade Aqui no município do Rio A lei já foi aprovada Que é o Rio Cidade Amiga do Idoso Que trata justamente Da acessibilidade Que não vai atender somente A pessoa idosa Mas vai atender também Ao deficiente físico E trata do equipamento público De um modo geral E o equipamento privado também Restaurante Sala de cinema Sala de teatro Que tem que ter Algum tipo de adaptação Todo local público Tem que ter Algum tipo de adaptação Porque todo mundo Porque todo mundo é contribuinte Não é? Todo mundo é contribuinte Todo mundo é sociedade É o todo O Rio de Janeiro Ele não Especificamente Renata, por que o contribuinte Não começa a cobrar Enquanto ele não sente na pele? Muitas vezes a pessoa apaga Enquanto ela não tem um filho Um neto Um sobrinho Alguém que é afetado Por um acidente Ou alguma coisa acontece Então a gente está justamente Nesse diálogo Para esse despertamento Daquilo que é justo Daquilo que você gostaria Que fizesse um dia com você E pode ser que você não precise Tomara que não Mas pode dizer Então não se torna um ativista Só porque alguém matou seu filho Ou porque você Você está entendendo? Mas não foi Porque foi da cabeça Por boa vontade É porque É a tendência É a tendência mundial Foi por força da ONU Que foi feita a pesquisa Em cinco países Espalhados por todos os continentes Que foi feita uma pesquisa Diretamente com o público idoso Daquilo que ele precisava Daquilo que ele Vivia ali todo dia Que ele precisava E via necessidade De mudança Que não vai ser mudança Somente para o idoso Mas vai ser mudança Para todos que precisam Porque todos nós Caminhamos para lá Ou você morre jovem Ou você envelhece E nós queremos envelhecer Nós queremos envelhecer Infelizmente Todos nós De uma maneira Talvez inconsciente A gente não pensa Que A gente pode se tornar Um deficiente físico A gente acha que nunca vai acontecer Colocuma Colocuma pode acontecer Com qualquer pessoa Você pode ficar cego Ou com o nosso vizinho Ou com o vizinho Você pode sofrer Um acidente de trânsito A gente vive em cidades violentas O Brasil ele é campeão Recordista Em acidentes de trânsito Pode acontecer com qualquer um Qualquer um de nós Pode precisar Mudar toda a nossa vida E como é que muda? Quem é que vai nos ajudar? Então a gente tem Precisa Tem que colocar Como via de regra Cobrar mudança Sim Sabe? E mudar também Para dentro Mudar O nosso pensamento Como é que eu vejo ele Como eu vejo ela Como eu vejo você Como eu vejo quem está do meu lado Né? Ah É feio ajudar uma pessoa A atravessar Não, não é feio Isso é cidadania Você precisa Claro Aprender Mudar Mudar o seu jeito É mudando o jeito Que as coisas vão começando a mudar A lei Ela Existe? Existe Ela está para ser cumprida Para assegurar direitos? Sim Ela é necessária Tem que ser cumprida Mas ela tem que ser cumprida Tem que existir Existir o cumpra-se A partir do momento Que você exige Que se cumpra Né? Claro Mas você também Precisa ser cidadão Claro Você tem que fazer parte Você tem que ser parte Ou seja Não é só cobrar Que o governo Faça a parte dele Cada cidadão Também fazer a sua Também fazer a sua E a nossa parte É por exemplo Uma vivência Que nós tivemos De uma pesquisa desenvolvida Lá na Universidade Federal Fluminense É chegar num elevador De um ponto turístico De repente Com uma pessoa Com deficiência intelectual E não ouvir dizer A situação Tão falta de preparo Dizer assim Não, mas isso aqui É para a pessoa Com deficiência física Não, mas para aí Ele tem deficiência intelectual Ou ele de alguma forma Neste momento Está com uma realidade Momentânea Que ele não pode subir As escadas Ele tem um direito elevador Entender que Lutar contra a exclusão É lutar a favor Do direito de todos Numa instância momentânea Ou numa instância permanente Né? Pois senão A gente também vai excluir Não, mas assim Não, isso aqui É só para aquele Que tem um atributo De limitação permanente Não, é para todos É para todos Que precisarem Naquele momento Ter aquele recurso Ter aquele equipamento Ter aquela rampa Ou ter aquela adequação Curricular Nas escolas Ter aquele óculos O quão importante Eu fico ouvindo a tua experiência Fiquei pensando Quantas crianças De repente Precisavam de óculos E não tinham E não tinham E não tinham E não tinham Tinha dificuldade Na aprendizagem Apesar do óculos Você estava na primeira fila Então todo mundo dizia assim Porque é tipo assim Eu era burra Mas eu quase chorei Porque eu me lembro Tanto a minha mãe E a minha avó A minha avó me pegava Assim Que os dois Pessoas diziam assim Meu amor Você é linda Eu particularmente Quando eu comecei Essa luta De um Brasil para todos Foi uma dificuldade Muito grande Eu consegui agora Um caminho Pelas Paralímpicas Pelas Paralímpicas Pelas Olimpíadas Que foram Tão gloriosas Aqui no Brasil E assim Esses dias Eu estava no restaurante E eu como Eu sou formado também Em hotelaria Legal E assim Eu fico triste Quando a gente chega Num restaurante bacana E não tem um banheiro Adaptado Quando a gente não vê Um funcionário ali Que tem uma eficiência No trabalho ali Não esteja trabalhando ali Porque dizem Ah é deficiente Não Mas todos nós Somos eficientes Todos nós temos Direito ao trabalho De ir e vir Isso é muito importante Nessa luta aí Na ausência De uma De uma habilidade Se desenvolve Outra competência Sempre Sempre Mas nós vamos fazer o seguinte Porque realmente A gente só estourou Três minutos Mas eu gostaria de voltar Falando justamente Sobre essa questão Da superação A gente teve Assim Um banho De ânimo De coisa linda Nessa Paralimpíada Vendo Até em provas de rum Calou Um sol E aquele pessoal Mandando ver Sabe São todos vitoriosos Não Olha Eu vou te contar Daí eu vi Estava no momento Que eu cheguei E eu pude presenciar Eu fiquei muito tocada Eu falei Mas a gente Como brasileiro Eu tenho que repensar Algumas coisas A gente como brasileiro Como atletas Eficientes A gente quer mais medalha Mas a gente ter também Ajuda de patrocinadores De apoio Que vem junto com a gente Pois é Onde investir Como contrapor Para lutar contra Eu sei que Você já falou Tem o aspecto governamental O aspecto pessoal Mas de repente Cada um pode elaborar Ou até contar experiências Que geralmente Formam aquele ponto De contato De compreensão Enfim Para a gente Fechar esse terceiro bloco A gente volta já Vai ser Deixa eu voltar já Estamos debatendo hoje A exclusão social E nesse intervalo Nessa vereada de bloco Estamos justamente conversando Sobre provavelmente Um dos grandes desafios De exclusão social no Brasil Que é a questão econômica E temos a questão Da pobreza extrema Efetivamente Quer ver uma coisa Já que a gente falou De Olimpíada A gente estava em casa E o meu filho André Justamente esse Que apresenta o programa Aqui na Boas Novas Que a maioria das pessoas conhecem Ele notou uma coisa Que nós estávamos falando Das grandes potências O Brasil está emergindo Está melhorando Tem muito que melhorar A questão do investimento Que o Jean estava falando Que demanda tanto Mas a gente estava falando Sobre a Rússia Os Estados Unidos A China O Brasil E o outro BRIC É a Índia Gente Quantas pessoas na Índia Vocês viram ganhando medalha? Nenhuma Nenhuma Então se a gente A gente não está se ligando Com a desgraça alheia não A gente está mostrando Como a falta de inclusão Reflete Como por exemplo Um medidor É justamente Essa questão Do investimento Na educação No esporte Acredito que é a falta De informação De educação Não Total Total Reflexo Você vê É uma grande potência É um país Que tem acho que Três vezes a população Do Brasil E no entanto Então Mas a gente sabe Que um dos grandes desafios Lá É justamente O econômico A gente tinha visto A questão da exclusão social A cultural e étnica A econômica A etária Você trabalha justamente Com isso A questão da exclusão Do idoso Ou da criança Fez 60 anos Ela é considerada Improdutiva Né Pela família Pelo mercado Mas eu acho Que está começando A mudar um pouquinho Isso no Brasil Não está Olha só Mudando Para ver Estão empurrando a pedra ainda O negócio ainda está difícil A gente está empurrando Uma pedreira Sabe Pensa dez pessoas Empurrando uma pedreira É mais ou menos Essa equiparação Né Porque de modo geral A gente ainda tem Essa visão De que Está idoso Porque foi determinado Uma idade Tem a fila profissional no banco Tem no aeroporto Tem na rodoviária Mas não é É Delimitou uma idade 60 anos Então 60 anos Ah você está velho Né Deixa de lado Mas quer saber uma coisa Eu me lembro Que quando eu era criança Eu achava que quem tinha 60 anos Era velho Sim Estou com 56 Gente eu tenho a mesma cabeça Que eu tinha com o dia Gente Você está entendendo E não é mais essa realidade Claro que a gente tem Idosos que são acamados Mas de repente isso aí Nunca foi Você está entendendo Mas é a visão Como a gente vê o mundo É a visão torta É a visão torta de mundo Que se tem É entendendo que ora Eu posso ser a protagonista Da questão da exclusão Exatamente Tanto na minha ação Quanto no reflexo dela Mas eu só vou sentir Quando eu chego lá E aí? E eu fico pensando muito Sabe Nas pessoas por exemplo Que estão ligadas Ao sistema prisional Pessoas vítimas De abuso sexual Ou de violência sexual São gamas da sociedade Que se eu for parar Para pensar Só vou me mexer Quando isso acontecer comigo De violência é pouco Eu estou frita, né? Eu preciso acontecer E fazer acontecer Ter essa empatia E pelo olhar E pelo lugar onde eu estou Eu acho muito importante A questão da educação A questão de gestão De políticas públicas Independente que seja Só você Você vai se somar A mais alguém Aqui somos quatro E mais aqueles que estão aqui Tampíssimos Você não está falando De governante Você está falando De você pessoalmente Cobrar Eu gestão Eu gestão pública Eu gestão pela diversidade Seja na minha casa Na minha escola No meu trabalho Na minha empresa Na rua onde eu moro Que eu possa favorecer Dar oportunidade Às pessoas Você já percebeu Que muitas vezes As pessoas confundem as coisas Elas acham Que você tratar bem Você ter cordialidade Você se abrir Para uma pessoa Diferente de você É você necessariamente Eu penso Eu só pode ser isso Eu estou começando A concluir É que se você fizer isso Porque há questões Que elas são involuntárias Mas outras questões Que a gente não considera Tão voluntárias E involuntárias Assim Não Aquela pessoa Está drogada Porque um dia Ela se drogou Porque ela quis A gente percebe Que houve Então a gente Meio que separa E a gente acha Então que Tratar de uma forma Com civilidade É concordar Com o comportamento Por exemplo Uma das questões Que a gente vê Que hoje É um elemento De baixa discussão É por exemplo A questão da opção sexual Eu posso ter Meu ponto de vista Mas porque aquela pessoa É diferente de mim Não me dá o jeito De se respeitar De tratar mal De dizer Fazer qualquer coisa Você está entendendo? Mas as pessoas acham Que tratar bem Significa concordar Não necessariamente Não é isso não Eu acho que a civilidade O respeito Independe Independe Depende de etnia Isso E sabe onde De gênero De idade Isso E quer ver uma coisa Quer ver uma coisa Onde eu já percebi isso Por exemplo É complicado É até arriscado Mas eu às vezes Por causa do meu trabalho pastoral Eu circulo em locais Que olha Eu não sou nenhuma boa Vocês também sabem Eu bato o olho Eu sei que aquilo É uma boca de fumo Oferece riscos Oferece riscos Ou Às vezes chega assim Engraçado Porque Levanta uma pessoa Dali Porque eu estou na televisão Eu gostaria de saber Como é que a gente Muda tudo isso Pois é Mas olha só Eu estou na TV Então a pessoa me conhece Então eu estou Numa situação Num lugar A pessoa vem comigo Falar Ah Rebeca Ora por mim Isso é gratificante É É Mas você vê que o cara está armado O que você vai fazer? Claro Mas o que eu Sabe o que eu faço? É o abraço Sem dúvida A vida me ensinou Eu vou ganhar O amor é mais forte que a morte Você ganha mais Mas a pessoa acha que se eu abraçar Eu estou concordando Estou endorçando o comportamento da pessoa É exatamente o contrário Aquela pessoa está precisando de alguém Que apenas estenda a mão para ela Talvez aquela pessoa ali Só falta a ela realmente Uma dose de atenção Um abraço E o ouvir Nós estamos ficando desabituados A ouvir o outro Né? Nós temos essa necessidade de falar Tanto que estamos aqui falando Isso Né? Só que alguém tem necessidade De ser ouvido E o outro tem a necessidade De ser ouvido Essa troca Né? Porque a vida é uma troca Sempre quando eu realizo Alguma coisa para alguém Que a pessoa vem e me agradece Eu falo Não, a vida é uma troca Hoje sou eu Amanhã é você Né? E isso Nós estamos todo o tempo semeando É o todo Todo o tempo É o tempo todo É o tempo todo Então é uma troca Você tem que estar Fazendo essa simbiose Renata, a pessoa tem que entender Que se ela fica semeando indiferença Ela vai colher indiferença Ela vai colher em algum momento O dia que ela precisar Ela não vai ter Mas só para concluir A exclusão sexual Portanto, a exclusão de gênero A exclusão patológica Então, por exemplo, portadores de HIV Sim Portadores de tuberculose Que hoje se torna muito mais comum no país Pessoas com HIV Exclusão comportamental Que você E a desigualdade social Quer dizer, são todos elementos E as questões da deficiência física Que às vezes a pessoa não sabe Gênero, qual que é a melhor forma Quando você vê a pessoa Simplesmente se chegar A pessoa fala Não, você não deve falar com uma pessoa em pé Porque a pessoa deve se abaixar Que orientação você dá para a pessoa Para que ela até fique mais à vontade Na comunicação contigo? Pelo meu ver Assim, se a gente estiver sentado, né? Fica melhor que aí Fica de olho a olho, né? Mas a gente também não liga muito para isso, não A gente quer realmente É uma acessibilidade É um respeito, né? Que não é nada fácil, né? O que eu vejo É a necessidade de nós, seres humanos Voltarmos a resgatar Os nossos princípios básicos Quando eu falo de respeito Nossa, eu não falo de algo que é adquirido Eu falo de algo que é inerente Quando eu falo de tolerância Eu também falo de algo Que é inerente Mas durante a fase Até na própria infância Do desenvolvimento infantil O adulto já ensina a intolerância O desrespeito Eu avaliar o outro Pelaquilo que ele tem E não aquilo que ele é Eu gosto muito dos cinco sentidos Nós temos a escuta Nós temos o toque Nós temos o sentir o cheiro Nós precisamos resgatar isso Porque no momento que eu estiver Disposto a entrar em contato Com outro ser humano Como se faz isso, né? Concordo Como ele é Independente do critério Ser semelhante ou não Até estranho Porque existem características Que podem ser estranhas Alto demais Exatamente Baixo de mal Naniquinho Oliva palito Não, a gente sabe Quer dizer Tudo é motivo Tudo é motivo E nós temos Até a própria mídia A gente nem falou Nossa, nem fala Mas a mídia reforça Desde os desenhos animados Até filmes Até programas Novelas Etc Aquilo que é belo O padrão O padrão daquilo que também não é aceito Então, quando vem um desenho Que de alguma forma Questiona isso E apresenta um indivíduo verde Alto, né? Grande Assustador Ele mostra que ele é apenas um indivíduo Ele é bom morar Ele é um bom sujeito As próprias crianças já reformulam Então, é na fase infantil É na educação Investindo Tremendamente na educação Em qualquer outra área Gente, é uma pena Mas a gente volta com as nossas conclusões finais Cada um vai ter uma chance Tá bom? A gente volta já já A gente vai agradecendo Os nossos telespectadores Ficando ligadinho Telespectadores Ficando ligadinho com a gente Mande aí a sua sugestão de pauta E, sobretudo, gratidão Aos nossos colaboradores de hoje Top Sonia Mendes Psicóloga e mestre em diversidade e inclusão Pela Universidade Federal Fluminense Se eu disser UF Ninguém sabe nem o que é A gente sabe, né? Mas o resto do Brasil Não sabe, não Portanto, doutora Sonia Mendes Muito obrigada De nada Eu gostaria de agradecer a oportunidade E, nesse fechamento, dizer o seguinte A cada um Que você possa olhar o outro Se colocar no lugar desse outro E permitir com que esse outro Se coloque no seu lugar também Martin Luther King, ele fala Que ele sonha com uma nação E a gente também sonha Por isso que estamos aqui Onde a gente não vai ser julgado Pelas nossas diferenças Pela nossa etnia Pela nossa raça Nem pelo nosso sexo Seremos julgados Como seres humanos Seremos aceitos por isso Pelo que somos Pelo que somos Ah, e o vôlei sentado Qual que é o teu preferido? Ai, são todos São todos e alguns outros Sucesso, cara Que você chegue a Toca A Toca é a nossa torcida Portinho Amém Eu quero agradecer também A participação Eu quero mobilizar aí Essa galera aí Que venha comigo aí Para a Toca 2020 Que a gente venha com saúde Com disposição No esporte Que a vida é linda Deixa eu te fazer uma pergunta De algo que foi muito importante Na minha vida E de repente Ajuda muitas pessoas Nessa caminhada Qual, por exemplo Foi a importância da fé? Ah, é super importante Na minha vida Sem a fé na minha vida Eu não conseguiria Nem sair de casa E também O que me estimula muito É meu filho De 5 anos de Israel Então eu quero dar Um incentivo a ele Para ele estar junto comigo No esporte E ele vendo que A gente pode superar E nisso Ele tendo orgulho de mim Isso é muito importante Para mim É um grande incentivo Top Renata Ribeiro Que é secretária Da comissão do idoso Da Cama dos Vereadores Aqui do Rio de Janeiro Renata, muito obrigada Pela sua participação Ah, Rebeca Eu que agradeço Mais uma vez Eu não sei qual A sua formação Acadêmica Ela está aqui Mas enfim Está aqui Né E ter compartilhado Com vocês Dessa hora Maravilhosa Né Que foi de experiência De troca mútua E eu quero deixar Um recado Né Para o idoso Porque o idoso Ele nada mais é Do que um cidadão Envelhecido E esse cidadão Envelhecido Muitas das vezes Ele é dependente Químico Mas eu digo a ele Que ele pode sair Dessa situação Ele é uma mulher Que está em situação De abandono Ela pode vencer Isso tudo Né É alguém que está No quadro depressivo Você pode sair Você está envelhecido Mas você não é lixo Você não é resto Você não é um pedaço Que é deficiente físico E ele também pode passar Por uma reabilitação A gente tem casos A gente conhece casos De idosos Que estão recomeçando A sua vida E eles mesmos dizem Que eles se sentem Na flor Da adultecência É o termo Que eles Às vezes me dão Então Vai estudar Vai estudar Ah, eu sou analfabeta Vai aprender Vai estudar As escolas estão Abertas Para vocês O mundo Ele é seu O mundo Ele não é Só do jovem O mundo É para todo mundo É verdade É um Brasil para todos É um Brasil para todos A gente A gente vê Percebe as duas coisas A questão da atitude Que a gente tem Em relação às pessoas E a atitude Que a gente tem Em relação a si próprio Sim No sentido de se levantar E dizer Pai, eu não sou Você pode até dizer Que eu sou Eu não sou não Eu não sou É o espelho Como é que você se vê Isso Gente, vocês estão falando Uma coisa A gente não tem muito tempo Um minuto Mas dá para ler O profeta Joel É um texto do Antigo Testamento E ele fala Sobre o derramar Do Espírito Santo No nosso tempo O tempo que nós vivemos hoje E é uma palavra Muito bonita Ela diz assim E acontecerá Que depois Eu derramarei Do meu Espírito Sobre toda a carne Vossos filhos E vossas filhas Profetizarão Vossos velhos Sonharão Vossos jovens Terão visões Geralmente o velho Tem mais visão E o jovem É que sonha Mas quando o Espírito de Deus Quando a fé Quando aquele que Deus O propósito de Deus É cumprido O jovem Tem visão E o idoso Ele sonha Até sobre os servos Naquele tempo O servo Era Era a escória Da sociedade Era a palavra Ao seu pé Mas Deus está dizendo Que sobre o servo E a serva Ele derramará Do seu Espírito Eu tomo posse Esse é o meu tempo Esse é o nosso tempo Glória a Deus É É o tempo Em que Deus está dizendo Epa Não é para um e para outro não É para todos É para quem Agora é um detalhe É para quem quiser Deus não força ninguém É para quem quiser Valeu gente Obrigado E a gente termina Com a Banda Zona de Rock Disco 3 De Brasília Vamos lá Com a Banda Zona de Rock Com a Banda Zona de Rock Com a Banda Zona de Rock Quanto mais eu corro Mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já trilhei em todos os caminhos Já gritei por todos Mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Vem me ajudar Tenho ouvido falar Que as tuas maravilhas Que tens poder pra salvar Escreve um novo começo pra minha vida Creio que ainda hoje tudo vai mudar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Tua palavra diz que vais me escutar Levantarei meus olhos Te clamarei socorro Meu coração só quer ouvir o teu falar Quanto mais eu corro Mais cansado eu fico Não importa o quanto eu me sacrifico Meus objetivos não consigo alcançar Já gritei em todos os caminhos Já gritei por todos Mas fiquei sozinho Sinto minha força se esgotar Meus objetivos não consigo alcançar